...de pista para testes, né, dos futuros pilotos da aviação. Imaginem vocês, isso aqui era mar, isso aqui não existia ação esquerda, né? E foram destruídos alguns morros, duas montanhas que existiam no centro do rio, e os estômios foram direcionados para a construção desse aeroporto. Na realidade, o aeroporto oficial era em Mandíbulos, e os aviões, legal, e os aviões vinham até aqui, né, embarcaram os passageiros, e depois não pegavam. Ok? Era o ponto de seus mal, em 1936. Essa iletora aqui à sua esquerda, na realidade, serviu de base para os nossos inimigos franceses, o que nenhum cobalho mencionou. Na realidade, se chamasse França Antártida, né, porque na época, o mundo era admitido em contato a desilhas, entre espanhóis e portugueses. E uma parte do Brasil, aliás, o Brasil todo no caso, era por onde portugal, mas essa parte do Brasil, no caso do Rio de Janeiro, os portugueses não estavam tomando cuidado, e estavam querendo dar assistência a abrir imagem para concorrência. E o que aconteceu? Eles vieram para cá em 1560. Foram expulsos, mas ele assombrou alguns desistentes, e voltaram aqui à sua esquerda, a França Antártida. Quando bem-se assombrou disso, ele mandou o seu sobrinho, né, o Estácio Sá, para expulsar definitivamente, em 1567, os invasores franceses.